Quando chamaste os doze primeiros pra te seguir, sei que chamavas todos os que haviam de vir. Tua voz me fez refletir, deixei tudo pra te seguir nos teus mares eu quero navegar. Tua voz me fez refletir, deixei tudo pra te seguir nos teus mares eu quero navegar. Quando pediste aos doze primeiros vida em sinais, sei que pedias a todos nós evangelizar. Tua voz me fez refletir, deixei tudo pra te seguir nos teus mares eu quero navegar. Tua voz me fez refletir, deixei tudo pra te seguir nos teus mares eu quero navegar. Amadas e amados, nós estamos iniciando mais uma celebração eucarística direto da Igreja Matriz Nossa Senhora do Caravajo, em Agronômica Santa Catarina. E é com muita alegria que nós queremos convidar você mais uma vez para rezar conosco, colocando também tuas preces, os teus pedidos de oração. Neste vídeo, nesta live, nós queremos nos unir a você através das orações. E também gostaria de convidar você que nos acompanha da sua casa, Igreja Doméstica para que também você possa compartilhar este vídeo. Porque assim mais e mais pessoas estarão participando desta Santa Missa. Nos unimos a toda a Igreja que celebra neste momento, neste dia que Deus nos concede. Neste sábado, onde nós estamos celebrando o 11º Domingo do Tempo Comum. É a Missa Dominical, neste momento do dia do sábado. Nós estamos num pequeno grupo, reunido com esta transmissão, celebrando a Eucaristia. Então, se você quiser e puder, coloque também o seu pedido de oração, agradecimento, aqui nos comentários que nós estaremos rezando por eles também. De forma especial para esta paróquia, para esta comunidade, nós queremos também entregar a Deus algumas intenções para esta Santa Missa. Guilherme Henrique da Silva, Elásio Scheffer, Alvaci Maria Finardi, Padre Genésio Manuel Vargas, também uma intenção. Sete anos de falecimento de Raul Benassi. também uma intenção e agradecimento aos anjos e santos, em ação de graças a Santo Antônio e em ação de graças pela chuva que Deus nos enviou. Queremos também rezar por todos os dizimistas desta paróquia, Movimento de Irmãos, que hoje estará nos ajudando também através da liturgia sagrada, e todas as pastorais desta paróquia e você que nos acompanha. Motivados, vamos celebrar a Eucaristia sobre este altar e sobre este altar que é a tua casa, a tua mesa, de onde você está rezando e nos acompanhando. Iniciemos nossa Santa Missa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos filhos, queridas filhas, é o momento de nos preparar para receber o sagrado em nós. É a presença real de Cristo, é a Eucaristia. E logo no momento inicial da Missa, nós somos convidados a olhar para dentro do nosso coração, identificando assim, aos erros que nós cometemos. São os nossos pecados. Confiantes na misericórdia de Deus, confessemos a Deus os nossos pecados, pedindo, arrependidos, perdão, cantando. Eu confesso a Deus e a vós, irmãs. Tantas vezes peguei e não fui fiel. Pensamentos e palavras, atitudes e omissões. Por minha culpa, tão grande culpa. Senhor, piedade, Cristo, piedade. Tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade. Tem piedade, ó Senhor. Peço a Virgem Maria, nossa Mãe. E a vós, meus irmãos, ouveis por mim. A Deus, Pai, que nos perdoa e nos sustenta em Suas mãos. Por seu amor, tão grande amor. Senhor, piedade, Cristo, piedade. Tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade. Tem piedade, ó Senhor. Deus eterno e todo poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe todos os nossos pecados e nos conduza para a vida eterna. Amém. Perdoados estamos. Vamos também louvar a Deus pelo dom da vida, por tantas graças que nós alcançamos, pelas bênçãos derramadas durante esta semana que foi tão importante para a nossa fé. Cantemos. Amém. 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 Glória a Deus, Espírito Santo e Santificador Glória a Ti, Senhor Oremos É o momento de apresentarmos a Deus nossas intenções A prece deste dia Junto com estes pedidos que você já escreveu aqui nos comentários Nós também queremos nos unir às preces e orações da igreja Ó Deus, fonte daqueles que esperam em vós Sede favorável ao nosso apelo E como nada podemos em nossa fraqueza Dá-nos sempre o socorro da vossa graça Para que possamos querer e agir conforme vossa vontade Seguindo os vossos mandamentos Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Leitura do livro do Êxito Naqueles dias os israelitas partindo de Rafidim Chegaram ao deserto do Senai onde acamparam Israel armou ali suas tendas de fronte da montanha Moisés Moisés então subiu ao encontro de Deus O Senhor chamou do alto da montanha e disse Assim deverás falar a casa de Jacó E anunciar aos filhos de Israel Vistes o que fiz aos egípcios E como vós levei sobre asas de águia e vós trouxe a mim Portanto, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança Sereis para mim a porção escolhida dentre todos os povos Porque minha é toda a terra E vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa Palavra do Senhor Graças a Deus Nós somos povo e o rebanho do Senhor 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 Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira Servia ao Senhor com alegria Pide a Ele cantando jubilosos Pide a Ele cantando jubilosos Nós somos povo e o rebanho do Senhor Nós somos povo e o rebanho do Senhor Sabei que o Senhor só Ele é Deus Ele mesmo nos fez e somos Seus Nós somos povo e o rebanho do Senhor Nós somos povo e o rebanho do Senhor Nós somos povo e o rebanho do Senhor Sim, é bom Senhor e o rebanho do Senhor Nosso Deus Sua bondade perdura para sempre Seu amor é fiel eternamente Seu amor é fiel eternamente Seu amor é fiel eternamente Nós somos povo e o rebanho do Senhor Nós somos povo e o rebanho do Senhor Nós somos povo e o rebanho do Senhor Leitura da carta de São Paulo aos Romanos Irmãos Irmãos Quando éramos ainda fracos Cristo morreu pelos ímpios No tempo marcado Dificilmente Alguém morrerá por um justo Por uma pessoa muito boa Talvez alguém se anime a morrer Pois bem Pois bem A prova de que Deus nos ama É que Cristo morreu por nós Quando éramos ainda pecadores Muito mais agora Que já estamos justificados Pelo sangue de Cristo Seremos salvos da ira por ele Quando éramos inimigos de Deus Fomos reconciliados com ele Pela morte do seu filho Quanto mais agora Estando já reconciliados Seremos salvos por sua vida Ainda mais Nós nos gloriamos em Deus Por nosso Senhor Jesus Cristo É por ele que Já desde o tempo presente Recebemos a reconciliação Palavra do Senhor Graças a Deus A Vossa Palavra, Senhor É sinal de interesse por nós A Vossa Palavra, Senhor É sinal de interesse por nós Como o Pai ao redor Como o Pai ao redor de sua mesa Revelando os seus planos de amor A Vossa Palavra, Senhor É sinal de interesse por nós A Vossa Palavra, Senhor A Vossa Palavra, Senhor É sinal de interesse por nós O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Mateus Glória a Vossa, Senhor Naquele tempo Naquele tempo Vendo Jesus as multidões Compadeceu-se delas Porque estavam cansadas E abatidas Como ovelhas Que não tem pastor Então disse A seus discípulos A messe é grande Mas os operários São poucos Pedi, pois Ao dono da messe Que envie Trabalhadores Para a sua colheita Jesus chamou Os doze discípulos E deu-lhes poder Para expulsarem os espíritos maus E para curarem Todo tipo de doença E enfermidade Estes São os nomes Dos doze apóstolos Primeiro Simão Chamado Pedro E André Seu irmão Tiago Filho de Zebedeu E seu irmão João Filipe E Bartolomeu Tomé e Mateus Cobrador de impostos Simão Tiago Filho de Alfeu E Tadeu Simão O Zelota E Judas Iscariotes Que foi o traidor De Jesus Jesus enviou Estes doze Com as seguintes Recomendações Não deveis ir Aonde moram os pagãos Nem entrar Nem entrar Nas cidades Dos samaritanos E de antes As ovelhas Perdidas Da casa De Israel Em vosso caminho Anunciai O reino dos céus Está próximo Curai os doentes Ressuscitai os mortos Purificai os leprosos Expulsai os demônios De graça Recebestes E de graça Deveis dar Palavra da salvação Glória a vossa Senhor Queridos filhos E queridas filhas Neste final De semana Nós já estamos De volta No tempo comum Onde o verde Traduz A esperança Que temos Na igreja E esta liturgia Que hoje A igreja nos dá Nos ajuda A entender Um pouquinho mais O sinal Que Jesus Nos trouxe Do Pai Ou seja Jesus Ele revela O Pai E ao mesmo tempo Ele nos chama Encarregando-nos Para a missão No livro do Êxodo Lá pelo capítulo 19 Onde nós proclamamos hoje Tem mais uma vez O contato de Moisés Com Deus Ele está no Monte Sinai Em profunda oração E nesta oração Deus revela Para o nosso Pai Na fé A importância De orientar o povo A importância De dizer Qual o caminho O povo Deve seguir Aquele povo cansado E fatigado Da sua história Do fardo Que vinha Através dos seus ombros O fardo O fardo Dos antepassados O fardo Da necessidade Da fome Da pobreza Que havia no deserto Tempos difíceis Aqueles Se não fosse Deus Orientando E iluminando O caminhar Do povo Talvez Não estivéssemos Hoje aqui E Deus Revela Para Moisés Dois elementos Que são chaves Para o cultivo Da nossa fé Guardar Os mandamentos Guardar Levar Consigo As orientações Que vem De Deus E depois Caminhar Colocar em prática Fé Oração E também Ação Aqui Nós nos deparamos Com a nossa Realidade De vida Se o pano De fundo Da nossa vida É considerado Como que Deus No coração Nós vamos revelar Em algum momento Isso Pode Esperar E ver Se você notar Uma pessoa Que as palavras Correspondem Com as atitudes Você está percebendo Que aquela pessoa Está levando Deus Está guardando Os seus mandamentos Não é Como a gente Costuma dizer No ditado popular Da boca para fora É do coração Para fora Então A atitude Sempre deve estar ligada A fé Primeiro A oração E depois A ação Assim Deve ser A orientação Ou seja A diretriz O caminho A direção Que o cristão Deve seguir Em sua vida Você e eu Somos chamados A isso Depois Paulo fala Para os romanos Se Cristo Cristo O revelador Do Pai Morreu por nós Para nos redimir Ou seja Cristo é o nosso Redentor Nós Devemos Nos espelhar Nós devemos Nos orientar Em Jesus Cristo Por que? Porque já está Revelado A face de Deus Ao nos elevar Para o céu Ao nos mostrar A salvação Jesus Ele revela Ele expressa O amor De Deus Para conosco Pronto A salvação Está dada Basta Que a gente Creia Aceite Entenda Então O ser humano Que deseja A salvação Basta Permanecer No caminho O cristão Que não Busca Não quer Ele vai negando Com ações Com a sua vivência Então Nós só temos Uma forma De não nos salvar Negar O Espírito Santo Negar a ação de Deus Em nós Veja como Paulo esclarece De uma forma sucinta A nossa Vontade De Deus Aquilo que nós Muitas vezes Expressamos O vazio Que tem em nós Se nós Ficarmos patinando Neste vazio Nós jamais Encontraremos Deus E com isso Jamais Conseguiremos Caminhar diante Da vida Eu não sei Qual é a tua situação De vida Neste exato momento Onde a pandemia Nos amedronta Onde o isolamento Social Nos impede As vezes Até de buscar As fontes de energia Para a nossa vida Mas de uma coisa Eu tenho certeza Você que nos acompanha Neste momento Vamos saindo Deste vazio Do nosso coração Da nossa existência A partir do momento Que nós buscarmos Deus Muito mais Do que bens materiais Os bens espirituais Nos fazem Caminhar Paulo está explicando Este pensamento Aos romanos Agora O evangelho Que nós ouvimos Hoje Ele nos coloca Prostrados Ou então Animados Diante da missão Você percebeu Que Jesus Ele dá nome Aos doze Eram muito mais Mas Este grupo Inicia A missão Aqui Vale lembrar Algumas características É o temperinho Que Deus coloca Que Jesus Coloca No coração Dos apóstolos E isso vai inflamando De tal forma Que a missão Se estende Até o nosso tempo Ele falou Vá Vá lançando Para bem longe O mal Expulse os demônios Que possam ter Nos corações humanos E também Vá curando os doentes Todo tipo de enfermidade Vai curando E aí tem uma expressão Que no evangelho Nem sempre É entendida Por nós Ressuscite Os mortos Veja a grandeza Do papel Daquele que quer Seguir a Deus Não é fácil Não é fácil Ressuscitar O morto Figuradamente Jesus Ele está falando Aquele morto Vivo Aquele que está Só presente De corpo Talvez você conheça Alguém assim Qual é então Este morto vivo É aquela pessoa Que trabalha Que está no meio De nós Que pode até Praticar algumas Atividades Mas Ela é movida Pela correnteza Pela força do hábito Do povo Pela tradição Talvez Ele não tenha autonomia É um peso morto Em cima da terra Não é capaz De trazer o raciocínio Até o coração Outro dia Dom José Nosso bispo emérito Ele falava Que o caminho Mais doloroso Da vida De uma pessoa É Do cérebro Até o coração Para dizer Que nós precisamos Sair da razão A gente precisa Entrar no campo Da emoção Porque tudo que a gente vai fazer Se torna mais sagrado Mais divino E esta é uma grande verdade Por menor que seja A minha ação Se eu colocar emoção nela Se eu não simplesmente Agir pela razão Eu estarei colocando Semeando Um pouquinho Dos traços De Deus É grande verdade essa Porque Jesus Porque Jesus fazia Exatamente isso No coração Das pessoas Ele arrancava A pessoa Da margem E lançava Para o meio Era este O papel de Jesus É como Quando nós Dizemos Agir com Entusiasmo O entusiasta É aquele que age Com o Espírito Santo Age com o coração Cheio Deste dom De Deus Deste sopro De vida Que é o Espírito Santo Em nós Para terminar Eu gostaria de trazer Esta mensagem Litúrgica Numa pequena E singela história Havia uma senhora No interior De uma paróquia Que todos os dias Ela participava Da Santa Missa Mas nem sempre Era com o coração As vezes era só Para cumprir o horário Para fazer aquilo Que nós chamamos A desobriga Fazer a desobriga Fui na missa Então está tudo bem Estou garantindo A minha salvação Teve um dia Que ela se atrasou E quando Ela saiu correndo De casa Ela percebeu Que não chegaria A tempo da missa Mesmo assim Ela se colocou Na rua A correr Para tentar chegar A igreja E quando ela chegou Em cima Do primeiro monte Ela percebeu Os sinos parando De tocar Era o início Da missa Ela não chegaria Mais a tempo Naquele momento Quando ela concluiu Não chegarei a tempo Ela se pôs a rezar Se ajoelhou no chão Fez o sinal da cruz E fez a sua oração Mais íntima com Deus Por fim Por fim Aquela mulher encontrou A salvação Porque o momento Da vida dela Foi Intimamente Ligada Com Deus Essa é a nossa Experiência de discípulo Essa é a nossa Experiência De discípula A nossa Intimidade com Deus Vai Nos fazer Alcançar A dádiva Da salvação Nós creiamos Porque acreditar Faz parte Da nossa Tarefa Do nosso exercício De fé Que Deus nos abençoe E que hoje Santo Antônio Um eterno Propagador do evangelho Da boa nova Interceda por cada um de nós Especialmente Pelos casais Para que o amor E a fidelidade Estejam acima De todas as outras coisas Por fim Que Deus Nos derrame Saúde Paz E bondade Para que a gente Seja apóstolo Missionário Discípulo De seu filho Jesus Que deu a vida Pela nossa Salvação Seja louvado Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Professe conosco Esta fé Que nós recebemos Através do nosso Batismo Pela nossa Igreja Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador Do céu e Terra E em Jesus Cristo Seu único Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sob Pons Pilatos Foi Crucificado Morto Sepultado Desceu A mansão Dos mortos Resistiu O terceiro dia Subiu Aos céus Está Sentado A direita De Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir Jogados Filhos E os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida eterna Amém Elevemos a Deus Algumas preces Da nossa comunidade E com elas também Nós queremos pedir Para que Deus Atenda e acolha Os teus Pedidos particulares Após cada intenção Nós vamos rezar Esta oração Senhor Fazei-nos Vossos servidores Senhor Fazei-nos Vossos servidores Conduzi-nos Conduzi-nos Em nossas comunidades Para solidariedade Fraterna Junto dos mais Sofredores E oprimidos Nós vos suplicamos Senhor Fazei-nos Vossos servidores Inspirai-nos Inspirai-nos Servidores Principalmente Aqueles que estão Em lugares Mais exigentes E que sofrem Desta Com esta pandemia Nós vos suplicamos Senhor Fazei-nos Vossos servidores Agradecemos Senhor Pela chuva Que mandastes E vos suplicamos Que nos conceda Sempre Este maravilhoso Bem Para banhar a terra E encher de alegrias Os lugares carentes De seu poder Nós vos suplicamos Senhor Fazei-nos Vossos servidores Por todas as famílias Dizimistas Que sejam abençoadas E unidas E partilhem entre si Nós vos suplicamos Senhor Fazei-nos Vossos servidores Tudo isso Vos pedimos A Deus Por Cristo Nosso Senhor Amém Amém Sobre este altar Queremos ofertar A nossa vida E também Todas as bênçãos E graças Que nós recebemos De Deus Faça também A sua oferta espiritual Fale para Deus O que você quer ofertar A Ele Neste dia Amém Amém O que você quer A triunfante A chamada Moito O que você quer A chamada na everyone Minha vocação, devo sacrificar a vida por meu irmão. Diante do altar, Senhor, me tendo minha vocação, devo sacrificar a vida por meu irmão. O grão caído na terra, só vive e se vai morrer, é dando o que se recebe, morrendo se vai viver. Diante do altar, Senhor, me tendo minha vocação, devo sacrificar a vida por meu irmão. Diante do altar, Senhor, me tendo minha vocação, devo sacrificar a vida por meu irmão. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por Tuas mãos este sacrifício, para a glória do Seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que pelo pão e o vinho alimentais a vida dos seres humanos e os renovais pelo sacramento, fazei que jamais falte este sustento ao nosso corpo e à nossa alma. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação. Dá-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e Todo-Poderoso, Criador do mundo e fonte da vida, nunca abandonais a obra da Vossa sabedoria, agindo sempre no meio de nós, com o Vosso braço poderoso, guiastes pelo deserto o Vosso povo de Israel. Hoje, com a luz e a força do Espírito Santo, acompanhais sempre a Vossa igreja. Peregrina neste mundo e por Jesus Cristo, Vosso Filho, acompanhais pelos caminhos da história até a felicidade perfeita em Vosso reino. Por essa razão, também nós, com os anjos e santos, proclamamos a Vossa glória, cantando todos a uma só voz. Santo, 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 Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a Vossa glória, Monsana nas alturas, bendito arquele que vem em nome do Senhor. Monsana nas alturas. Na verdade, ó Pai, Vós sois santo e fonte de toda a santidade, santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o Vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, Vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão em suas mãos, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o entregou a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé, Anunciamos, Senhor, a vossa morte, E proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos por que nos tornasses dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na fé e na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Onésimo, os Bispos Eméritos José e Augustinho, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também, Senhor, dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, especialmente os que foram lembrados nas intenções desta missa, os vitimados pelo Covid-19, o coronavírus, também aqueles que você citou aqui nos comentários, os seus entes queridos. Acolhei-os, Senhor, junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tem de piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus e da igreja, São José, seu esposo, com Nossa Senhora do Caravage, Nossa Padroeira, e os santos apóstolos, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedem-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém, aleluia! Amém, aleluia! Amém, aleluia! Aleluia! Amém! Obedientes à palavra do Salvador, e formados por seu divino ensinamento, vamos rezar mais uma vez, você que está nos acompanhando, de sua casa, que é a igreja doméstica, reze conosco, esta oração, eu convido para que você reze em voz alta. Se a família estiver perto, melhor ainda, vamos juntos rezar, nos preparando para a comunhão. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim a terra como o seu céu. O bom nosso de cada dia está hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em depressão, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, e protegidos, protegidas, de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda de Cristo, o nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder, e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Deiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Deiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Dá-nos a paz, dá-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Senhor, a vossa paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de quem treze em minha morada, mas lhes dei uma palavra e sei a isso. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. 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 Nós queremos agradecer, porque neste tempo a solidariedade passa a ser quase que urgente Então, no nosso município, nesta paróquia, queremos atender a todas as almas Não deixar ninguém passar necessidade, porque nós podemos e devemos ajudá-los E uma observação também, gostaria de fazer a prestação de contas do dízimo do mês de maio Nós tivemos as devoluções no valor de 7.135 reais Os dizimistas, então, realizaram 315 ofertas, foram 80 dizimistas e tivemos 19 doações anuais Aos dizimistas, então, a nossa gratidão Então, se você ainda não é dizimista, corra, procura o CPC da tua comunidade Porque a tua igreja precisa mais do que em outros tempos, tá bom? E por falar em dizimistas, é comum, uma vez por mês, o movimento de irmãos Fazer, então, uma espécie de agrado Além da prestação de contas, nós queremos sortear hoje, certo? Uma pequena lembrança para um dizimista desta comunidade Vamos lá, então O movimento de irmãos está aqui O padre vai tirar uma Deixe-me ver aqui Um nome Que se chama Manuel Antônio da Silva Este é o ganhador da bondade deste mês, né? Que é uma réplica da nossa padroeira Uma imagem, então, de Nossa Senhora do Caravage Muito bonito, né? Parabéns, então, ao dizimista querido Que ganhou esta pequena lembrança singela Mas carinhosa e de coração E obrigado também ao movimento de irmãos Por estarmos juntos nesta liturgia sagrada Eu acho que são esses os avisos, né? Nós queremos pedir a benção de Deus Mais uma vez, obrigado você que está ajudando a quem precisa Seja nesta paróquia, seja na paróquia em que você pertence Com Deus, nós somos muito mais fortes Então, vamos somando forças E ajudando quem precisa Porque este é o momento de agirmos E mais uma vez Obrigado a você dizimista Desta paróquia especialmente Porque você está ajudando A mantermos a nossa igreja Tá bom? Que Deus abençoe com paz e proteção A tua família O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Pela intercessão de Nossa Senhora do Caravajo Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Permanecemos em paz e que o Senhor Sempre, sempre nos acompanhe Graças a Deus Bom final de semana para todos Deus vos abençoe É no campo da vida Que se esconde um tesouro Pai, mais que um ouro Mas que a prata que brilha É presente de Deus É o céu já aqui O amor por ali Que se chama família Como é bom ter a minha família Como é bom ter a minha família Como é bom Vale a pena vender tudo mais Para poder comprar Esse campo que esconde um tesouro Que é puro dom É meu ouro Meu céu Minha paz Minha vida Meu lar Até mesmo o céu Desejou ser família Para que a família Desejasse ser céu Nela se faz a paz No ouvir, no falar E na arte de amar Amor doce e faz bem Como é bom ter a minha família Como é bom Vale a pena vender tudo mais Para poder comprar Esse campo que esconde um tesouro Que é por o dom É meu ouro, meu céu, minha paz Minha vida, meu lar